Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou a cor do dia dela A lua prateada se escondeu E o sol dourado apareceu E amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei Acordei pensando nela Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor do dia dela A roseira já deu rosas E a rosa que eu ganhei foi ela Por ela eu ponho o meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo Como eu gosto dela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela E eu sou o amor todinho dela E eu sou o amor E o sol dourado apareceu E o sol dourado apareceu E amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei Acordei pensando nela Meu amor E a o meu amor E nos autonomous Se eu sou o amor Lá o meu amor E minha mãe Bem Cass, você capable Alô Ave Maria Nossa Meu amor Acordei erzähl Minha menina, minha menina, minha menina Ela é minha menina Ela é minha menina Ela é minha menina Ela é minha menina